Eu não me sinto bem fazendo uma coisa só pra ter sua grana. Eu não quero só fazer a grana. Eu quero fazer um bagulho da hora. Sabe? Eu quero que você lembre daquele momento. Eu quero que você tenha uma experiência engraçada. Eu quero que você lembre daquilo ali, daquele momento que você sentou na cadeira ali. Ô, produção, joga na tela aí uns projetos do cara que ele faz, uns desenhos. Então, tipo assim, tem muito do que você quer, assim, né? Eu falo que não existe o certo e o errado. Existe do que você quer. Eu posso ir lá numa feira e fazer um milhão de desenho básico, cara. E fazer muito mais grana do que eu faço. Mas o que me deixa feliz no mundo é isso aqui, cara. E aí ver as reações e... Joga um desenho da cheira aí, por favor. E ver as reações e dar risada, igual essas meninas. Putz, puta, a reação da hora, cara. Tá dentro da boca da... Meu Deus do céu. Aí a reação... Cara, é muito show isso. É. E aí eu uso muito palhaço também, cara. Porque tem muito lance do palhaço. A gente tem que ter um desses aí. Não, é lógico. Eu vou fazer vocês. Cara, imagina, ó. Dá um pause aí, rapidão. Quer ver, ó? O cara saiu com a namorada novinho. Tipo assim, tá querendo impressionar a menina. Aí você fez um desenho desse, cara. Tem um que não gostou. Olha que massa. Tem comentários em inglês. É. Em espanhol. É. Cara, assim, ó. Em português. Tem russo. Ó, isso aqui é italiano, cara. É sensacional. O áudio aí é tudo em inglês, né? Tudo em inglês, né? Legal. Assim, a maioria... Eu tenho alguns vídeos também de desenhos que eu fiz no Brasil. Pode continuar. Mas a maioria são daqui, assim. E eu fico muito feliz que tem muito brasileiro. Demora uns dois segundos pra você ver realmente a palhaçada ali. Essa menininha era incrível, cara. Incrível. Incrível. O cara assim, eu vou te matar. Ele pensou, ele pensou que eu vou te matar. Incrível. Ó, se você for alguns vídeos pra baixo, o último vídeo, o último desenho que eu fiz de 2023, vai lá. A menina era a minha seguidora. Vai descendo, vai descendo. Essa aqui, ó, do olhão aqui, ó, com o nariz em cima. Pra cima, pra cima. Pra esquerda. Pra esquerda. A outra esquerda. Pra cima. Aí. Aí, esse aí. E ela veio do meu Instagram e ele odiou, cara. Ela amou. Ela tá nervosa. E ele odiou. Você vai ver que ele fica meio tipo, mano, não faz sentido. Porra, mas... E o legal é que você regaçou os dois. Você não regaçou um só, tá ligado? Cara, É. Você pausou por quê? Olha lá. Nossa. Ele tá sem graça. Ele ficou sem graça mesmo, cara. E, cara, tava todo mundo dando risada. Foi o último desenho. Eles apagaram a luz do evento, tá vendo? Aham. E só tinha eu desenhando ali. Aí você falou, não tem ninguém pra me ajudar aqui. O cara vai me pegar. Não, tinha outros artistas ali ainda guardando as coisas, mas quando eu termino o vídeo, e aí ele levanta, ele fala pra mim, ele fala, não, cara, eu odiei. Isso aqui não faz sentido. E aí eu ri mais. Mas essa é a ideia, né? É, cara. Isso é bem extrapolante. Tipo assim, cara, é até uma coisa da hora de falar, assim, porque como artista de caricatura, eu encaro muitos tabus. sabe, tipo, o tabu do nariz grande, o tabu da boca grande. O cara tem a bunda ali no queixo. Já estão rindo antes de ver, velho. Isso é muito massa, velho. Olha a vermelha, tá ficando vermelha. Ela ficou vermelhona, cara. O cara gostou. É muito, muito 10. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Não faz sentido, né? Eu não sei. Obrigado.